Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal que estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. Beleza? Adoro! As pessoas mais burras do planeta, parte 7. As maiores burrices dita na TV, parte 7. Bom lado, fala de tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aleações. Bora ver mais um pouquinho dessa saga aqui que ele tá fazendo, mas não dá pra fazer várias partes pelo visto, porque, né? Sempre aparece uma pérola nova pra vermos, inclusive eu. Só bora ver aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aleações, pra gente poder ver o nível, né, das pessoas que vamos acompanhar nesse vídeo agora. Beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está aqui passando na sua tela, agora tá mais pertinho, né, porque eu tô com cromaquia... Quer dizer, eu tô em outra casa, quer dizer, né, minha mansão em Belleville Hills. Tá aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem... Quer dizer, quer dizer, tá aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem... Tá aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês beijarem à vontade, continuem usando visualizações e aproveitam e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, você demora, bora para o que interessa direto, para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, valeu! ALEXANDRO DE MARIA Esse é o mais novo vídeo de burrice, aonde expõem as pessoas que têm algum tipo de deficiência cerebral grave. Como chama a caixa óssea do cérebro? Crânio. Pessoas que você não vai acreditar que falam umas atrocidades dessas na TV e ainda saem punis. Que estado está localizado a cidade de Londrina? Londrina! Então bora passar mais vergonha alheia. Esses são as pessoas mais burras de todo o planeta parte 7. Mas assim, vamos lá, vamos ver como é que funciona a mente da pessoa. Ela ligou uma coisa a outra, Londrina. Pô, não sei a resposta, eu vou falar uma coisa aqui que parece com Londrina. Londrina, pronto, a pessoa é inteligente de certa forma. Só que ela não sabe direcionar essa inteligência, só isso. É burrice mesmo, normal. E é óbvio que vamos começar no Show do Milhão. Vamos lá. Como é que deveria se chamar Show do Curral de tanta gente já que junta? Aonde as pessoas mais estranhas vêm participar. Muito bem, quem veio com você? Fortaleza, Ceará. De onde você veio? Minha esposa. Mas a época boa mesmo era quando era apresentado pelo nosso querido Silvio Santos. É vero, é vero. E nesse dia quem participou foi o Vitor Belfort. Um lutador que deve ter tomado tanta porrada na cabeça que ficou burro. Vem pra cá, vem pra cá, Vitor, vem pra cá. Mano, ele é ele mesmo, mano. Vitor. Histórico escolar. Fez quantas escolas? Eu não fui muito bom no colégio, não. Ué? A palavra Sol é uma palavra... Trisílaba é uma palavra polisílaba, é uma palavra monossílaba, é uma palavra discílaba. Ah, monossílaba. Sol. Ó. Eu acho que é monossílaba, cara. Agora me pegou. É, número um. E olha que eu não tô meio porrada na cabeça, hein. Trisílaba. Tá certo, deixa eu ver. Porra, trisílaba, acho que não, cara. Eu acho que ele colocou trisílaba porque ele deve ter pensado assim. Não, eu acho que é trisílaba porque eu vou separar o S, o O e o L, então, né, vai ficar três letras, ou seja, trisílaba. Nada a ver. Pode. Valendo dois mil reais, qual é a resposta? Monossílaba. Dá? Não! Vem pra cá, que cobra a lancha a linha. Vem pra cá. Já esse moleque com essa submerselha... Caraca, maluco, eu sou 500 conto, mano. A gente deve ter sofrido algum tipo de isquemia para não saber o que é uma pantufa. Em qual parte do corpo é usada a pantufa? A pantufa é usada na cabeça, a pantufa é usada no... Pé. A pantufa é usada nas mãos, a pantufa é usada no pescoço. É, a pé é usada no pescoço da parte que fica, aquele pescoço, sabe, no caso masculino que eu digo, o pescoço que fica assim entre as pernas, pelo menos assim é no meu caso, um pescoço onde tem uma outra cabeça que fica entre as pernas. Você não entendeu o que eu quis dizer, né? Deve ser ali que deve usar a pantufa. Ou talvez nos pés, não sei. Botou o sol inteiro. No zóio. Mano, ele falou pescoço. Caralho, ele falou pescoço mesmo. Eu falei zoando, mano. Eu pensei que ele ia falar mão, cabeça, mas eu falei logo pescoço, mano. É o que eu zoei aqui, cara. Onde é que você coloca duas pantufas na cabeça, nos pés, nas mãos ou no pescoço? Ah, não, mano, não. Porra, presta atenção! Coitada das nossas crianças que recebem uma educação precária. Ai, meu pescoço. Prova disso é o nível das respostas que esses bando de babuínos dão naquele programa de embate de colégios. Qual destes é um satélite natural? Lua! Ai, meu Deus. Como eu sempre falo em todos esses vídeos, eu tô zoando aqui, mas pode ser que apareça um que eu não vou saber responder. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo, tá? Quando eu não souber responder aqui, eu vou falar. Gente, esse daqui eu realmente não sei. Pode me zoar, não tem problema. Mas, por favor, cara. Satélite natural. Da Terra. Seu Sol. Bom, ratão poderoso, hein? Tristeza. Que pariu, mano. Mas também sentem-se ao naipe dessa pergunta que fizeram. Que nome é dado ao círculo em volta dos mamilos? Nossa, essa foi ótima, senhor. Leta! Areola. Qual é o nome dado ao círculo em volta dos mamilos? A opção A é a areola. A opção V é biela. E a opção C é circuncisão. Circuncisão sei que não é porque tem a ver com a cabeça do nosso... Opa! Letra B, biela. Letra C, circuncisão. Pô, a biela eu acho que tem alguma coisa a ver com o carro, né? Porque eu já ouvi esse termo pra carro. Então é errado, né? Letra C, circuncisão. Poxa, que parou! Meu Deus do céu. Carol! A menina me... Carol! Garta! Botou-se... Que nome é dado ao círculo em volta dos mamilos? Não pode ser circuncisão, pelo amor de Deus, né? Mano, então os judeus quando eles iam fazer a circuncisão não era no Bilal? Eu pensava que era no Bilal. Então a pessoa chegava lá e fazia um corte pra aparecer a cabeça do mamilo? Gente, eu tô socado. Não, e ela tem uma cara de inteligente com esse óculos assim de leitura ali e tal, né? Com a cara de professora já formada na quinta universidade e ainda manda uma dessa, meu irmão. Tá ficando doida. Deixa esse peitinho quieto. Mas agora vocês lembram dessa trolha na quarta parte do vídeo das burrices que errou uma resposta que empatou o time todo, deixando o líder com vontade de matar um... Cara, eu acho que eu lembro. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Posta errada ali pra... Então, a filha de Jags andou e chegou a vez dela de novo. Ai, de novo. Vamos ver se dessa vez a mula vai desempacar do lugar. Será? Será? Beleza? Fala pra nós, lá. Vamos lá. Qual cidade era o destino do transatlântico inglês Titanic? Agora sim. Nova Iorque. Essa pergunta tá mais fácil que tabuada de um. Qual era o destino do Titanic, Alô? New York. Letra A, Nova Iorque. Letra B, Tóquio. Letra C, Lisboa. Letra B, Tóquio. Era Nova Iorque. É agora que o garoto infarta. É assim, é assim, é assim. O jogo é assim. Essa eu nunca vi o Titanic. Não é possível, cara. Se bem que eu fiquei quase na dúvida aqui, mas na hora que eu vi as outras duas respostas ali, eu falei, não é aquilo não. É, não é o Iorque mesmo, na moral. O jogo é assim, se a... Na dúvida, vai por eliminação, meu irmão. Não é possível que esse pessoal não saiba fazer isso, cara. Eu faço direto como eu vou fazendo, hein? Assim, eu nunca passo, né? Mas, enfim. Calma que é assim. Tem que manter a calma. Quatro perguntas, velho. Vamos lá, equipe verde. Agora voltando para o show do milhão atual apresentado pelo Celso Portioli, já que o Silvio parou de apresentar porque já estava ficando meio gaga. Uma pessoa avarenta não gosta de fazer o quê? Aliás, eu vou contar. O que aconteceu comigo. Eu tinha uma namorada e a namorada me chamava de avarento. Só porque eu não queria comer ela. Oi? A cara, na moral, você precisa ser o melhor, cara. E que eu tenho certeza que nunca pisou numa escola. Lá vai, quero ver a emoção e a reação. É o número 10. Vê pra cá, número 10. Meu Deus. Que merdeza, mano. Fiquei contagiado. Nossa. Estou um pouquinho nervosa. Você é de qual estado brasileiro? Não, pensei que ela estava com dúvida de que número que ele está falando. Pô, número 10, como é que é esse número? É o número que começa com um 01 ou é o que começa com um zero? Ah, um zero é eu. Deve ter pensado assim, não é possível, cara. E cidade é Rio também? Não, é de... Eu esqueci o nome, na verdade. Da cidade que você mora? Meu Deus, o que vai acontecer com ela? Quanto que ela quer ganhar? Conta pra mim. Um milhão. Caraca, não sabe o nome da própria cidade, meu irmão. Agora, o que te deixa feliz? 50 mil ou seu marido? 50 mil. De 50 mil. O que que ela falou? Quê? De 50 mil. Qual desses números... Se brabo, se você não ganha os 50 mil, tu perde o marido também, né? Filha da mãe. Caraca, mano. Aí, tá vendo? Beta. É isso que dá. Não é par. Qual desses números não é par? Pô, 99, cara. Por favor, cara. Qual desses números não é par? Gente... 9 e 9. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Então, eu vou pular. Vai pular? Pulou. Que pergunta difícil de responder, né? Geral. Valendo 5 mil, que elemento de uma frase exprime uma ação localizada no tempo? Hã? Não, pera. Pera, 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 pera. Volta de novo. Qual é a... Que elemento de uma frase exprime uma ação localizada no tempo? De uma frase exprime uma ação localizada no tempo? Ah, porra. Pera aí. Tempo. Tempo. Pô, aí, ó. Agora essa me pegou, hein? Puts, mano. Eu fugi da escola também, então. Agora eu sou burro também. Vamos lá. Exprime uma frase... Qual é o elemento de uma frase exprime uma ação localizada no tempo? Ah, deve ser o verbo, né? Sei lá. Ah. Cara, essa demorei, mas eu acho que também errei. Senhor do céu, a mulher não sabe o básico. Mano. Agora eu queria saber, meu irmão. Depois deixa nos comentários, eu não vou pesquisar essa mesa não. Acho que é verbo, cara. Pera aí. Tempo. Tempo. Confesso que foi um pouquinho pra mim meio zoado a pergunta também. Mas enfim, eu sou burro também. Enfim. Qual a comida favorita das tartarugas ninjas? Quatro pizza. Quatro pizza. Óbvio que de comida ela entenderia. Quatro pizza. É a sua comida favorita também? Hambúrguer, cachorro, quente churrasco. Ai, ai, ai. Nossa. Mas é incrível que essas pessoas não fazem o mínimo esforço para responder perguntas tão... básicas. Em qual destes esportes não tem goleiro na equipe? Eu vou pular. Uma pessoa que fica em terceiro lugar em uma competição recebe qual medalha? Vou pular. Pulou? Qual é o plural de cachorro quente? Acho que eu vou pular também. Qual destas figuras geométricas não faz parte da bandeira do Brasil? Vou pular, não sei. Tá, qual que não faz? O losango, caralho. Qual a maior glândula do corpo humano? Eu vou... É o quê? Qual a maior glândula do corpo humano? Opa, opa, opa. Glândula. Vamos lá. Suprarenais, pâncreas, fígado, hipófise. Ih, rapaz, isso aqui eu já não sei dizer não, hein. Isso eu já não sei dizer. Na moral. Agora vocês vão saber me falar. Também vocês pesquisam no Google aí. Não vou pesquisar também não, caralho. Vai nas cartas. Vai nas cartas. Tira o 3, tá? Tá, vamos ver. Só vale o 3. Mudou. Vai. Tira. Só vale o 3. Só vale o 3. Vai, vai, vai. Dois. Você ia pegar essa aqui? Ia. Ia pegar o 3. Tira, mas que merda. É a número 1 hipófise. Tá, depois que tirou as opções ficou mais fácil. Era o fígado. Realmente o fígado é uma glândula bem grande. Tá ligado? Mas agora hipófise... Porra, hipófise... Ah, lembrei. A hipófise é o que fica aqui na nossa front... Um pouco aqui pra dentro, aqui na nossa região aqui da front do bagulho. Que é o que... É isso mesmo. É hipófise. Que ele manda sinais lá pro nosso saco pra poder produzir o espermatozoides. Acho que é isso. Está certa disso? Mano. Agora que eu lembrei. Hipófise é um negocinho bem pequenininho que fica bem aqui dentro do nosso cérebro. Sabe o tamanho da hipófise? Sabe o tamanho do fígado? Não. Ai, meu Deus. Onde fica a hipófise? Onde fica a hipófise? Cérebro. Não. Vou pular. A namorada do pato... Caralho. Mano. Ai, falar de tudo só do meu. Donald tem o mesmo nome de qual flor? Número 2. Dália é o nome da namorada... Margarida. Do pato Donald. Não. Você está certa disso? É, pode ir. Não. Pois é, isso aqui é o que acontece quando a família é desfragmentada? Esse velho coitado com esse nome indizível parece que veio de alguma caverna. Donista. Se um jogador de futebol for advertido duas vezes com cartão amarelo em um mesmo jogo, o que acontece com ele? Ele é chamado pra jogar na seleção brasileira pra poder cair todas as vezes possíveis no chão, pra poder ser chamado outras vezes nas copas do mundo. Ou ele é expulso. Vou pedir ajuda dos companheiros. Vai pedir ajuda pra não ver futebol. Você não assiste futebol? Eu não assisto futebol e sei disso. Não, não. Em que país nasceu o cantor Justin Bieber? Conhece ele? Na minha... Justin Bieber? Não tem ideia. Mano. Você conhece o Justin Bieber, não conhece? Conhece. Conhece ele. Muito bem. Ele gosta de música. Ele não gosta de música. Não gosta de música. Pô, ali está Canadá e ali... Espera aí. Vamos voltar aqui. Espera aí. Ali está. Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália. Eu fico... Ok, eu vou ser sincero com vocês. Pode ser que ele tenha nascido no Canadá. Enfim. Ou nos Estados Unidos. Tá? Eu também não... Assim, eu sei quem é Justin Bieber, mas a história da vida do cara eu não sei. Tem muitos atores que eu já vi na TV. Obviamente, né? Na TV, porque na vida real eu nunca vi. Mas, assim, na hora que eu descobri, eu pensava que o cara era dos Estados Unidos, nasceu de Estados Unidos. Não, o cara era australiano. O cara era, sei lá, até do Egito, sei lá. Já havia ator do Egito, uma parada assim. Mas é que depois se naturalizou lá americano. Enfim. Pode ser o caso do Justin Bieber. Eu não sei, tá ligado? Óbvio que eu conheço o cara, mas, porra, eu não sei qual é, mas, irmão. De repente é Canadá, de repente Estados Unidos, de repente até a Inglaterra, sei lá. Não sei, irmão. Vamos ver. Ah, isso daí eu não moro em zoar, cara, na moral. Ele não gosta de música. Se ele não gosta de futebol, não gosta de música, o que ele anda fazendo? Eita, mano. Já esse desnutrido também foi outro que não conseguia responder. Tudo bem, Jonathan? Ai, caraca. Quem veio com você? Meu irmão. Seu irmão. Todo mundo responde que ia ganhar um milhão, mas se ele ficaria feliz com quanto? Quanto você senta a família? Olha, o que vinha lucro. Se vier 500, conta a tua mão, então, mil reais, não sei. Aí tu, né? Não é lucro, não, bicho. Segundo a crendice popular, quantas vidas tem um gato? Quatro. Nove. Quanto as placas? Jonathan's, o horóscopo tem quantos signos? Doze. Eu vou pular. Algo que não é obrigatório é o quê, Jonathan's? Vou pular. Vai pular? Com quantos anos, no mínimo, um homem pode se aposentar por idade no Brasil? Agora é 65. Tá vendo ali. Você sabe a resposta? Cara, essas coisas mudam tanto, né? É complicado. Dá pra pedir pros universitários, viu? Mais uma. Eu ia 65. 65 anos? Nessa, eu preciso não apinar. Vamos pular. Qual o coletivo de pães? Eu vou pular. De que eram feitos os pergaminhos antigos? Eu vou nas cartas. Agora é só tirar o número 3, vai. Número... Ai. Ai, ai, ai. Parou? Que vinha lucro. Mas de repente são realmente pessoas de baixa escolaridade e que não é justo ficar julgando. Mano... Mas para quem é universitário não tem desculpa nenhuma. É por isso mesmo. Realmente, real, real. Real, real, real. O que você faz? Numerais utilizados para indicar uma ordem em sequência é a definição para... Vou pedir a ajuda dos universitários. Não, pera, 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 pera. Numerais utilizados para indicar uma ordem em sequência é a definição para números cardinais, números neutros, números sequenciais, né? Já tá ali a resposta. E números ordinais. Se bem que, pera aí, para indicar uma ordem em sequência, números sequenciais. É, eu acho que é o 3, cara, porque o nome já tá entregando, mas, né, tem aquela parada de pegadinha. Aí você fala, ah, é sequenciais porque, né, tem a sequência na pergunta. Enfim, mas acredito que seja 3 também. Eu acredito que seja números cardinais. Números cardinais. Chutando ou sabendo? Mano, números cardinais. Sabendo. Números cardinais. Copiando, chutando, sabendo. 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 Letícia, você mexe com números, e agora? Cardinal. Cara, ela mexe com números, gente do céu. Nossa, ordem em sequência, números sequenciais, eles botam números cardinais. Mano, número cardinal, até esqueci o que é, cara. É o quê? Eles são da igreja católica? Número 1, cardinal. Isso. Certeza? Certeza. Chutando ou sabendo? Sabendo. Não tem mais pulo. Você não tem pulo, mas você tem cartas. Ai, eu vou querer as cartas. Cartas. 2. Tirou o número 2. Ah, ó, vai eliminar o que eles falaram. Tomara que não fique aquele... Ah, aí, ó. Aí, ó. Aí, não falei? Eu falei. Eu coloquei ali o número 3. Beleza. Eu fui pelo menos pelo que parecia que era. Mas os caras botaram o número cardinal, tá meio complicado, meu irmão. Agora eu vou com a 4. Eu tava aqui olhando pro 4 também, mas eu fiquei com medo de falar. Aham. Números originais. Vamos lá. Estava errado. Vamos lá. Você fez, hein, não? E com eles. Parabéns, vocês estão dando um exemplo à juventude brasileira muito bonito, viu? Pior que depois disso, ela pediu ajuda para os burraldos das placas que também responderam tudo errado. Meu... O que significa a palavra árabe, salamaleque, que os muçulmanos... Usam para se cumprimentar. Caraca, salamaleque. Vou pedir ajuda nas paletas. Vai pedir ajuda nas placas. Já pegaram? Podem levantar. Vamos ver. Cara, eu acho que é o número 2, né, cara? É o número 2. Ih, caraca. Eu acho que eu errei também. Todo mundo falou o número 2. Ele falou que ia errar. Onde é essa agora? A maioria... Caraca. Não, peraí. Então, a paz... Salamaleque é o quê? Salamaleque... Salamaleque é a paz que esteja contigo? Eu acho que é isso. Porque que Deus te abençoe, geralmente, é o que nós que estamos falando. Ou que ela te proteja não é. Porque ele já deu a dica aqui que está errado. Então, eu acho que é o número 4. Tudo bem com você? Não é uma pergunta. Salamaleque. Sei lá. Que Allah te proteja. Eu vou com eles. Que Allah te proteja. Que Allah te proteja. Resposta número 2. Valendo 200 mil reais. Posso perguntar? Pode, pode. Por sua conta e risco. Sim. Valendo 200 mil reais. Confesso que se eu estivesse no lugar dela, provavelmente eu também colocaria o número 2. Eu ficaria entre a 2 e a 4. Eu vou ser honesto com vocês. Que Allah te proteja. Resposta número 2. Vai parar. Vai parar. Posso. Parou. Caraca, mano. Parou. Deu 100 mil pelo menos. Não sei. Alguma coisa mandou eu não ir. Não ir. Qual é a resposta correta? Vamos ver. É o 4. Ah. É o 4. Que vergonha. Que vergonha. Por muito pouco, a velha dos dentes amarelos não levou uma trolhada no rabo por causa desses incompetentes. Eu estou cercado de idiotas. É claro que teríamos aquela montagem de burrices colossais que rolam o mega semino bexigão do ratinho. Pô. Você já faz quase a casa já. Tem gente que acha que vergonha é algum tipo de crime para ficar passando. Pescoço. Cabeça. Dente. Dentadura. Morcego. Ave. Porra. Filme. Morcego é ave. Filme. Tetonique. Local. Local. Filme local. Lagoa Azul. Inteligente. Burro. Brilhante. Sujo. Hã? Operação. Cirurgia. Homem. Médico. Filho. Parto. Galinha. Galo. Come. Ovo. Adão, mano. Coitada, mano. Ela acabou de botar os ovos e vai comer o próprio ovo que ela botou, cara. Coitado, mano. Como é que as galinhas nascem tão salabás com o meu ovo, mano? Coelho. Ovo. Homem. Ah, caraca. Mano. Coelho come carne. Roupa. Calço. Mano. Animal. Cachorro. O que que é um animal que é voadora? Bruxa. Qual a fórmula? A bruxa. A fórmula da água. Ah, a gadozó. Gasosa. A gadozó. Qual a capital do Brasil? Filho de mãe. Mano. Meu. Eu acho que essa daí conseguiu ser pior do que aquela que falou que é a capital do Brasil. Olha o Brasil, mano. Meu. Mano, ela lembra. Caraca. Qual a montanha mais alta do Brasil? Do Brasil. Everest. Do Brasil, eu já não sei. Não, não. Everest é do Brasil. Bom, eu já não sei, cara. É o pão de açúcar? Será? Pão de açúcar? Eu acho que é o pão de açúcar, mano. Não sei. Vamos lá. Pão de açúcar, mano. Qual é o nome do cachorro do Charlie Brown? Charlie Brown Jr.? Qual oceano banha a costa brasileira? Raimundo. Raimundo. Consteração é o coletivo do quê? Areia. Com que fruta se faz uma laranjada? Parada. Qual é a consoante da palavra? Ai, meu. Rei. Que nome te dá ao médico aqui? Ah, não. Eu quero R. Ai, caraca. Eu não entendi. Reis, mas é rei que ele falou. No caso, é R. Caraca. Não, peraí. Até esqueci a pergunta. Peraí. Vamos ver de novo. Ó. Qual é a consoante da palavra? É rei ou é reis? Rei. Rei. Tá, B. É, R. Mano, tem A aqui. Que nome te dá ao pé de Kaki? Que o I? Isso eu não sei. Isso eu não sei. Kaki? 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 Kaki é apelido de que nome próprio? Oi? Oi? Antônio. 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 Qual que é o nome dele? Isso. Antônio. Não. Parou, parou. Eu não entendi a pergunta. Quando você chama alguém de Tonho, qual seria o nome dele? Mula. 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 Não vai na conversa. Vai, Tonho. Não vai na conversa. Eu estou tentando te ganhar. Vai, vai estar sendo em mim. Quando você chama alguém de Tonho? Esquece elas. Ô, Tonho. Quando você chama alguém... Pesta. Meu Deus, por que sacrificaste o teu filho Jesus para salvar essa gente? Meu. Ai, caraca, mano. Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem. Caraca, a timeline dele fica igual a minha quando eu edito... Quando eu boto muita edição, mano. Qualquer coisa, eu leio todos os comentários. Olha os gatinhos gordinhos, bonitinho, mano. Quem puder ajudar a manter meus filhos felizes e obesos. Basta enviar qualquer miséria via Pix e uma mensagem nesse QR. Se o QR não funcionar, que é o que sempre acontece. O link estará na descrição. Fala de tudo. Bota o streamar que é melhor, cara. Que esse live Pix aí, eles comem muito... Descontam muito, tá ligado? Descontam demais. O streamar é melhor. Cara, eu acho o gato muito bonito. Até breve. Eu curto muito o gato, mas eu não consigo me ver criando um, na moral. Bom. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente. Tá aí. Esse daí foi o Fala de Tudo trazendo para nós as pessoas mais inteligentes barra burras do mundo. Porque eu vou te contar. Como eu falei para vocês e repito, mano. Eu não me dou o luxo de dizer que eu sou inteligente. Eu não sou. Eu sei que eu sou um pouquinho inteligente de alguma coisa, mas... Enfim, eu sei de algumas informações, mas não sei tudo, tá ligado? Teve perguntas aqui que eu me enrolei, que eu não soube falar na hora. Enfim, tá ligado? De repente falei errado. Alguns, eu sei que eu falei errado alguns. Eu sei que eu não sou um cara muito inteligente, mas, meu pai, meu irmão, tem umas perguntas que eu vou te contar, cara. Que até meu filho de 4 anos, ó, de 3 anos, vai fazer 4 daqui a pouco, né? Falta pouco. Se eu já falei 4. Até saberia, tá ligado? Bom, gente, eu vou deixar o link aí do Fala de Tudo na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido as minhas reações. Vou ficando por aqui. Só aguardem que eu estarei trazendo mais vídeos para vocês. Não se preocupe que ainda tem bastante vídeo para poder trazer. Inclusive, também, os membros que me pediram também. Não se preocupem, os membros que já me pediram um vídeo para trazer aí para vocês. Eu estarei trazendo, tá? Fiquem tranquilos que eu vou trazer assim que possível, né? Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.